Um novo levantamento foi divulgado e a conclusão é que o número de pessoas vacinadas contra a gripe em Campinas segue muito abaixo do esperado. A campanha de imunização, inclusive, começou em abril e vai até a próxima sexta-feira. Assunto pra nossa equipe de reportagem, a gente vai conversar com o Mário Gregório, que já está posicionado e é o Mário que traz essas informações pra gente. Deixa eu achá-lo aqui pra gente conversar. Tcharam! Aí está! Muito bom dia, Mário. Conta pra gente. Traz aí essas informações desse boletim. A situação ainda está complicada, né? Ainda, viu, Ju? Bom dia pra você, pra todo mundo que acompanha o Edição Manhã. Nenhum dos grupos prioritários conseguiram atingir aí a meta estipulada pela Prefeitura, que era vacinar cerca de 90% dos grupos prioritários. Esses números estão, inclusive, bem abaixo em alguns deles, não chegando nem à metade, Ju. Então, é uma situação, de fato, bastante complicada. Diante disso, a Prefeitura, inclusive, na semana passada, estendeu mais uma vez a campanha de vacinação da gripe aqui na cidade. Agora, ela vai seguir até o dia 15 de setembro em todos os centros de saúde aqui da cidade. Inclusive, eu e o Marcos Gatti, nós estamos em frente aqui ao Centro de Saúde do Taquarau, que é o Centro Cônego Milton Santana. Hoje, ele está fechado por conta aí da emenda de feriado. Inclusive, algumas pessoas não estavam nem sabendo, Ju. Elas vieram até aqui exatamente pra procurar os serviços do Centro de Saúde, mas se depararam com o Centro de Saúde fechado exatamente aí por conta da emenda do feriado, como eu acabei de dizer. Então, vamos a esses números, Ju. Esse balanço da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Campinas aponta que, até o momento, foram aplicadas 332.877 doses da vacina contra a gripe. Isso desde que a campanha começou, no dia 10 de abril, até a última quarta-feira, que foi dia 6 de setembro. Então, foram aí 332 mil doses, não é? Quase 333 mil e, até o momento, o grupo com a menor cobertura é o de crianças, com apenas 40% das crianças vacinadas, seguido aí pelas gestantes, com 47%. E chama atenção também um outro número, Ju, dos trabalhadores da saúde. Apenas 48% se vacinaram aí contra a gripe. A gente também tem os dados aqui das maiores coberturas que estão nos grupos dos idosos, com 81%, e também no grupo de puérperas, com 75% aí vacinadas. Então, a gente tem esse panorama, não é, Ju? Nenhum desses grupos atingiu exatamente a meta, que era de 90%, mas a situação é pior, principalmente nas crianças, com apenas 40% aí das crianças vacinadas. Então, até o dia 15 ainda dá tempo de tomar a vacina da gripe aqui na cidade de Campinas. Esse ano, inclusive, o imunizante, ele protege contra as gripes A, nas variações H1N1 e também H3N2, e também o tipo B, vitória da gripe. Então, essa vacina aí protege contra esses diversos tipos, essas diversas variações da gripe. É muito importante a gente reforçar esse alerta aqui no Edição Manhã. Inclusive, Ju, quem quiser consultar mais informações e também os horários das salas de vacina no Centro de Saúde, pode entrar no site que está aparecendo aí na tela, que é o vacina.campinas.sp.gov.br barra vacinas, barra gripe. Então, só repetindo, vacina.campinas.sp.gov.br barra vacinas, barra gripe. As doses, elas estão disponíveis aí nos 67 centros de saúde da cidade, e pessoas a partir dos seis meses de idade. Então, já bebezinhos conseguem tomar aí a vacina e ficar exatamente protegidos aí contra a gripe. Vale a gente lembrar também que a vacina da gripe pode ser tomada com outras vacinas que fazem parte aí do calendário de vacinação, como da Covid. Importante esteja aí sempre com a carteira de vacinação atualizada. Eu, inclusive, já tomei a minha em junho, se eu não me engano, ainda. Ju, foi super tranquilo. Eu cheguei numa igreja ali no Cambuí, onde há essa vacinação contra a gripe. Foi tudo bastante rápido. Não senti dor também. Não tive ali nenhum efeito depois, não é? Não tive nenhum sintoma depois da vacina. Então, vamos se vacinar, que é importante para todo mundo. E ainda dá tempo até o dia 15 de setembro. Eu volto aí com você, Ju. Muito obrigada, Mário, pelas suas informações. Bom trabalho, bom fim de semana. É isso, gente. Aqui ainda, vou pedir para colocar de novo a nossa produção, o site onde você encontra todas essas informações, horários de atendimento. Mário falou aí que vacinou numa igrejinha, onde presta também, né? Entrou aí na campanha. Mas são mais de 60 unidades de saúde em Campinas. Deve certamente, deve não, tem certamente uma pertinho de você, junto a toda a família aí. É uma imunização importante para você e para todos da sua casa. Coloque ali o seu cartãozinho, né? De imunização em dia, porque é muito importante. Esse é o site. Entra lá e encontra esse lugar mais perto de você.